E agora nós vamos falar de uma brasileira que é fera do skate e a musa também, viu? Letícia Buffoni já conquistou os principais campeonatos do mundo na modalidade. Só nos X Games, as Olimpíadas dos Esportes Radicais, são oito medalhas. É, e essa semana ela conseguiu mais uma conquista, viu Lucas? Pela primeira vez uma seleção brasileira de skate foi convocada e a Letícia estará lista dos 16 atletas chamados. É a chance de representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. A Bela que é uma fera nas pistas, mas nem sempre foi com todo esse estilo aí. Quando eu comecei a andar de skate, eu não vestia roupa assim apertadinha, eu usava roupa larga, eu usava boné pra trás, eu não me maquiava. E que pai gosta de ver a sua princesinha desse jeito? Começo a sofrer muito preconceito com meus vizinhos, né? Eles me chamavam de sapatão, de Maria João, de Maria Moleque. Então é por isso que meu pai não gostava que eu andava de skate. Mas hoje eu quero só ver quem é que tem coragem de chamar Letícia Buffoni de qualquer coisa que não seja um baita de um elogio. Ela é um dos maiores nomes do skate, não só do Brasil, mas do mundo, né, Letícia? E a gente quer saber um pouquinho dessa história. Primeiro, de onde veio essa ideia aí de andar de skate? Teve a modinha do skate na época, que todo mundo comprou skate, gostou de andar de skate. E aí eu acabei pegando um skate emprestado e o primeiro dia que eu subi em cima, parecia que eu já sabia andar de skate, assim, foi muito natural. Muito nova também, né? O skate entrou na sua vida quando você tinha? Eu tinha 9, 10 anos de idade, né? Nova. Bem novinha. Tão novinha, teve que pedir pro pai de um amigo convencer o próprio pai a levá-la a uma competição. Com muito custo, ele aceitou e a Letícia, de cara, ganhou o primeiro campeonato. Depois, não precisou de muitos argumentos pra seguir seu sonho. E aí meu pai viu que o skate não era o que ele pensava, né? Na época meu pai, ele falava muito que skate era coisa de maloqueiro, de drogado. E aí quando ele foi numa competição de skate, ele viu que não era bem o que ele tava pensando. E viu também o talento da garota. Pouco tempo depois, ela estava de mudança pros Estados Unidos pra andar de skate profissionalmente. Assim, no começo foi bem difícil. Eu não falava inglês, né? Não tinha minha família lá, eu tava com amigos. Mas eu era muito nova também, eu só queria saber de andar de skate, ir atrás do meu sonho. Então eu fui aprendendo, assim, a viver sozinha, a cuidar das minhas coisas. Tô até hoje, né? Vai fazer 11 anos agora. Ela se vira muito bem, inclusive pra manter os treinos em dia, sem precisar sair de casa. A Letícia, ela construiu quase que um skate parque, né? O quintal da casa dela lá na Califórnia, né? É, um skate parque. É, um skate parque. Você adaptou a lateral toda na casa, com as rampas, né? O sonho de todo skatista é ter uma pista de skate no quintal, né? Esse é meu sonho desde que eu comecei a andar de skate. Eu não uso minha pista pra treinar todos os dias, porque pra gente, skatista é bom treinar em vários lugares, né? Com obstáculos diferentes. Então minha pista é mais quando eu tô em casa, eu volto de viagem e não quero dirigir, então eu quero receber meus amigos. Mais um parque de diversão. Tanta coisa aconteceu na vida da Letícia nesses 11 anos, e ela ainda tem apenas 24. Personalidade forte e referência pra muita gente mundo afora. As redes sociais da Letícia bombam num grau que vocês não têm ideia. São mais de, o quê? Um milhão e meio de seguidores em uma das redes sociais. Milhões de visualizações nos seus vídeos. Eu posto as coisas que eu gosto, assim. Eu não vou deixar de postar uma coisa, porque talvez alguém não vai gostar. Então o que eu posto é coisas do meu dia a dia, treinos, academia, skate, fotos mais arrumadinhas. É, mais arrumadinhas, mas eu queria fazer um parênteses. Mais ousadas. São fotos mais ousadas e mais sensuais. São fotos maravilhosas. Como eu tô sempre com roupa de treinar, sempre com roupa de skate, então eu gosto de fazer essas coisas diferentes. Foto com roupas diferentes, fotos de biquíni, porque eu não tenho muitas fotos assim, né? Então quando me chamam pra fazer fotos de diferente, eu adoro, assim, me maquiar, me arrumar, me sentir bonita. Então eu gosto muito. Agora, o skate, pela primeira vez, entrou pros Jogos Olímpicos e a Letícia é um dos nomes mais fortes pra estar lá defendendo as cores do Brasil em Tóquio, em 2020. Certo? Certo. Eu tô muito feliz, muito empolgada, sou muito ansiosa, então eu não vejo a hora de chegar 2020. Tô treinando bastante, né? Faltam dois anos ainda. No skate, dois anos é muito tempo, muita coisa pode mudar pra lá, mas eu tô fazendo o meu máximo pra chegar nas Olimpíadas com tudo e, se Deus quiser, trazer uma medalha pro Brasil. E a Letícia não faz pouca coisa. Mesmo com tanto compromisso, ainda dá tempo de relembrar outro esporte que ela adora praticar. Eu fui chamada pra jogar no Juventus, bem na época que eu tava jogando bastante futebol. Acho que eu tinha nove, dez anos de idade, mais ou menos. Cara, muito nova. E aí, eu tive que escolher, né? Entre jogar bola e andar de skate. Acabei escolhendo skate, acho que eu fiz a escolha certa, né? Mas eu amo futebol, jogo até hoje. Se eu te contar que ela cresceu na Zona Leste, dá pra riscar um palpite do time que ela torce? Eu sou corintiana. Fanática, tá? Que eu perguntei já sabendo a resposta. Por trás da pele tatuada, dos ensaios sensuais, de milhões de seguidores, tem uma menina cheia de sonhos. É muito legal saber que eu tô inspirando muitas meninas, né? Não só no skate, mas acho que em qualquer coisa na vida, né? Se eu conseguir, acho que todo mundo pode conseguir, né? Só basta correr atrás dos seus sonhos e não desistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho